O que o senhor acha que vai acontecer daqui pra frente? Zezé, eu prefiro me ater às análises do que ouço do povo do estado de São Paulo por onde a gente tem circulado. Na região metropolitana de Campinas, por exemplo, a gente ouve das pessoas a preocupação com a segurança, com os índices de criminalidade, a crise da falta d'água que desde dezembro afeta fortemente essa região. Então isso me dá muita convicção de que nós teremos dois turnos nessas eleições. Nós temos uma eleição atípica, que ela foi encurtada no seu tempo, ou seja, teve a Copa do Mundo, depois teve a tragédia com o ex-ministro Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. Isso fez com que as pessoas por muito tempo não estivessem tanto atentas na eleição para o governo do estado de São Paulo. Eu que tenho percorrido desde o começo do ano cada região do nosso estado de São Paulo, tenho visto agora as pessoas querendo saber a proposta, querendo conversar sobre os projetos, conhecer a minha proposta do bilhete único metropolitano, que em todas as cidades da região metropolitana de Campinas, por exemplo, a pessoa vai circular com um bilhete apenas, pagando uma passagem apenas, 25% mais barato do que pagar hoje, seja de ônibus, seja de trem, seja de metrô, no caso da capital. Ou seja, agora as pessoas estão mais atentas. Outro dia eu estava em Jundiaí e um senhor chegou para mim e falou o seguinte, Padilha, eu nem lembrava que tinha eleição para o governo do estado de São Paulo, só estava pensando que tinha eleição para o presidente e para o deputado. Então as pessoas começam a prestar atenção. Ele até falou comigo, falou assim, eu começo a decidir meu voto quando começo a fazer a pergunta onde que eu deixei o meu título de eleitor, em que gaveta está guardado o título de eleitor. Ou seja, agora que as pessoas estão debatendo as propostas e vão conhecer que a nossa candidatura é a única que pode fazer uma mudança de verdade no estado de São Paulo. Porque você não pode esperar de quem já governou esse estado há 20 anos, mudança na segurança, no transporte, na educação e na saúde, e muito menos de quem nesses últimos 20 anos só representou os mais ricos. Então nós que apresentamos um programa de governo de mudança de verdade, estou muito confiante que estaremos no segundo turno dessas eleições. Candidato, sobre a crise hídrica, para a gente ficar num tema que assola Campinas, por exemplo, a gente fala na rádio, na TV, quase todos os dias sobre esse assunto. O senhor passou por ele, por isso que eu estou votando a ele. O senhor está responsabilizando o governo do estado. É evidente que ele, como é o responsável por tudo, teria que ser responsabilizado mesmo. Mas lembro também, ao senhor e aos telespectadores, que antes dessa seca ninguém falava nada, nem a oposição, nem a situação, nem nós da imprensa. Olha, gente, vamos prestar atenção, vai faltar água. Não é uma espécie de casuísmo oportunista essa história de hoje a gente falar disso? Como é que o senhor fala? O senhor acha que era previsível tudo o que está acontecendo? Arnaldo, quem fez jogo eleitoral nesse tema é o atual governador. Porque ele está postergando medidas, deixou São Paulo sem água, cortou a água de Campinas, só empurrando por conta do jogo eleitoral. Inclusive, usando o volume morto, matando o sistema cantareira. Arnaldo, eu queria retomar aqui, se você for procurar nos anais aí, tanto aqui na entrevista coletiva, dos programas de rádio da Bande, certamente vocês vão encontrar. Em 2004, teve o debate sobre a renovação da outorga do cantareira. Esse é um debate que tomou conta aqui de Campinas. Eu era, naquela época, do Ministério da Coordenação de Governo do presidente Lula. Então, eu era o responsável por acompanhar os projetos dos municípios e dos estados. A gente estava começando a montar a ideia de ter o PAC naquela época. Há 10 anos atrás, quando teve a renovação da outorga do cantareira, teve um debate intenso aqui em Campinas. O PT se posicionou sobre isso. Os nossos candidatos ao governador, nas outras eleições, falaram sobre isso. A Agência Nacional de Águas falaram sobre isso. Apregaram o quê? O Ministério Público, na época, a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o comitê de bacia. O que que se ia pegar naquela época? E os técnicos da Sabesp também. A renovação da outorga do cantareira, o que que foi? É você estabelecer qual é o percentual de água que ia ser retirado para a região metropolitana de Campinas e para a região metropolitana da capital. Quando foi feita aquela discussão, o governo do estado de São Paulo teve que assumir a responsabilidade, e o atual governador, já era governador na época, de fazer uma série de obras que foram listadas na época para reduzir a dependência do sistema cantareira. Principalmente em São Paulo, para que São Paulo reduzisse essa dependência, para essa água vir para a gente, já que eram nossos rios que ficam ali alimentando o cantareiro. É daqui, quer dizer, o sistema cantareiro é formado por essa bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E menos de 6% é utilizado aqui, a outra proporção vai para a capital. Então, naquela época, foram listadas um conjunto de obras. A Prefeitura de Campinas, na época, fez a sua parte. Qual era a responsabilidade do município de Campinas? Aumentar o tratamento de esgoto. Saiu de 30% tratamento de esgoto para 80% tratamento de esgoto com recursos do PAC e do governo federal. Eu sei disso porque eu acompanhava isso, porque eu era o responsável por acompanhar isso naquela época. E previa a construção de dois reservatórios, já naquela época, pelo Estado. Já naquela época, esses reservatórios que vão sair agora, daqui a 16 anos, eles estavam previstos em 2004. Mas vocês, pelo menos, não previam essa seca de tantos tempos que eu sei. A única coisa que ninguém previa era a seca. Agora, o próprio relatório da ONU, essa semana, a relatora da ONU disse o seguinte, São Pedro é inocente nessa história, porque foi o relatório, a ONU decretou, está certo? Porque o governador estava botando a culpa em São Pedro. Há 10 anos atrás, as obras foram listadas. Que obras são? São duas barragens, Piraí e Campo Limpo, duas barragens, Pedreira e Duas Pontas. São quatro autores que pegam essa região administrativa de Campinas. E adutoras das barragens para cá. Além disso, interligação entre os sistemas. Você tem o sistema Billings, o sistema Guarapiranga. Se você fizer a interligação entre eles, eles substituem uma parte dos bairros da capital de São Paulo, que servem pelo Cantareira, poderiam ser servidos pela Billings e Guarapiranga. E aumentar a capacidade de reservatório da represa Taia Supeba, que fica ali na região metropolitana da capital. Todas essas obras foram listadas. Nenhuma delas saiu do papel. Essa coisa das barragens... Como a ANA deixou que o governo do estado de São Paulo fizesse o que fez? Porque a ANA também assinou isso daí, fiscalizaria essas obras. É isso que me deixa doida. A ANA, que é uma entidade nacional, federal. Então, é por isso que eu estou dizendo. Os técnicos se reúnem, etc., e surgem as ideias. E aí, ninguém cobra. Nem os deputados do PT, nem do PSDB, nem a ANA. Ninguém cobra. Todos cobraram, todos cobraram. A ANA, inclusive, cobrou. Foram listadas as obras para os municípios fazerem também. A ANA cobrou. Você pega os relatórios da ANA, todas elas questionam o fato das obras não terem sido realizadas. O Ministério Público cobrou. O Comitê de Bacia do Piracicaba Capivarejo, onde aí, chegou a cobrar mais de uma vez o governo do estado de São Paulo. E o tempo todo, a postura dele é jogar responsabilidade para as outras. O senhor não acha que é isso, que é essa situação que o senhor ilustrou bem, eu estou até com medo da gente se restringir a isso, porque o tempo é longo, mas não é. Mas não é esse tipo de postura que tem feito a gente se cansar dessa história de político. Nós, brasileiros, porque hoje o brasileiro está cansado de político, está cansado de eleição, ele não acredita em nada. Zezé, eu tenho 43 anos de idade. Eu coloquei meu nome para disputar o cargo de governo do estado de São Paulo, exatamente por isso. Porque eu acho que tem que ter uma renovação na política. Olha o olhar de inveja dela para a sua idade. Ela ficou olhando com o olhar de inveja. Ainda mais depois dessas férias, ou seja, eu quero colocar a minha energia, a minha vitalidade, a experiência de ficar mais de 10 anos em ministérios muito complexos do governo federal, para contribuir para essa renovação política. Inclusive aqui no estado de São Paulo, que tem potencial de tudo, a região está presente em campanha. O senhor, a experiência do senhor é uma coisa extremamente interessante, sim, no governo federal e numa pasta complexa como a saúde. Aliás, foi ocupando o cargo de ministro da saúde que o Serra se cacifou para muita coisa que ele vem fazendo até hoje. As pessoas se lembram dele enquanto ministro e veem nele eficiência. Mas eu queria falar sobre uma questão que assusta em relação ao PT. O senhor é PT e o PT tem uma questão de aparelhamento. Trabalha muito o aparelhamento do estado. E no estado de São Paulo, eu acho que as pessoas têm medo disso. O senhor deve estar sentindo isso nas ruas. Depois só que vai poder falar disso. O senhor vai responder sobre o aparelhamento do PT depois do intervalo. Se dá tempo, dá para o senhor pensar bem para responder. Não, isso é fácil, é rápido para responder. Voltamos um minutinho só, conversando com o Alexandre Padilha. Até já.